O Deus que abre porta onde não tem parede Que põe água na rocha pra matar tua sede O Deus que fez o cego enxergar Está agindo aqui neste lugar O Deus que fez o paralítico andar Que fez o mar se abrir e Israel passar O Deus que no passado fez milagres Continua a operar O Deus que devolveu a vida em Naim Do bar e um exército ele fez surgir Por onde Jesus passa deixa as marcas no lugar Ele está aqui Comece a sentir Sabe por quê? Porque Jesus está na casa Quando ele chega em pé no bate retirada Está curando, renovando De hoje não passa A morte não resiste Tem que dar lugar à vida Basta uma palavra Porque Jesus está na casa Não existe impossível quando ele fala Ele faz cessar o vento O mar ele acalma Está portando o laço Despedaçando o muralha Deus está na casa O Deus que devolveu a vida em Naim O Deus que devolveu a vida em Naim Do bar e um exército ele fez surgir Por onde ele passa deixa as marcas no lugar Ele está aqui Comece a sentir Levanta a palavra pra receber Porque Jesus está na casa Quando ele chega em pé no bate retirada Está curando, renovando De hoje não passa A morte não resiste Tem que dar lugar à vida Basta uma palavra Porque Jesus está na casa Não existe impossível quando ele fala Ele faz cessar o vento O mar ele acalma Está portando o laço Despedaçando o muralha Deus está na casa Quem crê que ele está nessa casa? A Bíblia fala Que a filha de Jai estava morta E Jesus quando chegou naquela casa Ele ressuscitou a menina E nesta noite aqui Ele está chegando pra você Eu não sei o que está morto Mas ele vai na vida Porque quando ele chega na casa Tem vida Tem milagre Tem poder Tem libertação Tem unção Tem honra de Deus Tem honra de Deus Tem honra de Deus Tem honra de Deus Tem vida Tem depressão Sai desse corpo agora Receba a dor Salve essa mente agora Receba a dor Porque Jesus está chegando na casa Você que está em casa me ouvindo Com morrer de ansiedade e depressão Escuta essa aí Levanta a mão Deus está na casa Deus entrou na causa Deus está curando Está acontecendo Deus está na casa Deus entrou na causa Deus está curando Não manda a mão Não manda a mão Não manda a mão Não manda a mão Porque Jesus está na casa Quando ele chega e vê Não partia de nada Está curando Renovando De hoje não passa A morte não resiste Tem que dar lugar à vida Basta uma palavra Porque Jesus está na casa Não existia Não manda a mão Ele vai cessar o vento Não manda a mão Ele vai cessar o vento Ele está na casa Jesus está na casa Ele já chegou Deus entrou na causa Deus está curando Está acontecendo Eu dou-me Eu dou-me Eu dou-me Eu dou-me